Ah, pois também não vou lá vir. Sem borde, como irei lá? Eis aqui quatro questões, e mais se pagará. Por dia se me fará com o placente de varão. Queres mais outro questão? Na será a pedra miúda? Fogo, lodo, xanto, lenha! Que a maneira que venha! Para aldeus que te sacuda com a beca dos focinhos! Faz burla dos meninos! Diz, filho da tornuda! Tchau! Tchau!